Empresário denuncia a formação de cartel na venda do gás em contagem. Por vender o produto abaixo do preço comercializado pelos concorrentes, ele foi difamado e sofreu ameaças. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado. Balança aí! Laudson trabalha com revenda de gás há 12 anos. Ele vende o botijão por R$ 63,99. Mas depois da greve dos caminhoneiros, ele começou a ter problemas com a concorrência, por causa do preço mais barato. Depois que regularizaram as entregas do gás, o pessoal começou a querer fazer um cartel e tal, onde todo mundo deveria vender o gás a R$ 75,00. Ele foi procurado pelos concorrentes, que queriam obrigá-lo a aumentar o valor do botijão para R$ 75,00. Eu falei que não queria participar disso, então eu peguei e comecei a receber algumas ameaças. Panfletos com valor mais baixo do que é oferecido por ele, trotes, roicote dos motoqueiros e denúncias de irregularidade na empresa. Veio a polícia militar investigar se... Porque falaram que nós vendemos droga aqui. Veio o corpo de bombeiro para investigar tudo. Veio a ANP e veio aqui, veio que está tudo certinho, que nós temos toda a documentação, tudo certinho. Até que os supostos concorrentes resolveram ir até a porta da empresa que fica no bairro Jardim Industrial em Contagem. As imagens feitas por uma funcionária mostram algumas pessoas do outro lado da rua. Olha aqui, mais de 15. As motos aqui, eles tiraram algumas porque viu que eu estava anotando a placa. Olha aqui, vocês acham que é brincadeira, mas não é. A polícia foi chamada e um boletim de ocorrência foi registrado. A situação também virou assunto em um grupo de empresários no WhatsApp. Então alguém grande vende gás para ele. Então a gente vai atrás do cara também. Entendeu? É juntar todo mundo e unir. Acabar com essa palhaçada de gás barato aí, velho. Está na hora. A hora é agora. Então é o seguinte, melhor seria o pessoal do grupo de fora, igual você mesmo, né? Chama ele, liga para o depósito dele, chama Sully, vou cá. Conversa com ele, fala que o pessoal está juntando todo mundo. Meu gás aqui, ó. Antes de você me chamar o do grupo, meu gás aqui é 80, 75. Antes de você me chamar. Nunca vim de gás barato. Todo mundo sabe isso aí. Então troca ideia com ela para mim e você vai estar me ajudando demais da conta. Neste outro áudio, o homem debocha da situação. Não se preocupa não, entendeu? O brasileiro é bobo. 5,60 na gasolina ativada, lá todo mundo está no posto lá brigando e vão segurar. Uns 15 dias já esquece. Com 15 dias esquecendo, o gás é 85,90. Não se preocupa não, porque o brasileiro é bobo. A associação entre empresas do mesmo ramo, com o objetivo de dominar o mercado, determinando preços e limitando a concorrência, é considerada cartel. No Brasil, a prática é crime, com previsão de multa, além de 2 a 5 anos de prisão para os envolvidos. Em nota, o PROCON orienta que as vítimas de casos como este devem procurar a delegacia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência. Como trata-se de uma infração à ordem econômica, a investigação foge da competência do órgão, mas garante que não mede esforços para evitar que situações abusivas, como esta, lezem o consumidor. Não é todos os depósitos não, sabe? Porque eu recebi ligações de vários depósitos falando que não tem nada a ver com isso, que cada um pode vender no preço que quiser e tal. Isso é, eu acho que é uma minoria que está querendo tumultuar o mercado, porque eles alegaram que eu não posso fazer a minha propaganda em outros bairros, que cada bairro tem um depósito. Então, tipo assim, eles querem alegar que a gente está invadindo o mercado deles e tal. E, tipo assim, o mercado é livre, não tem área. A Polícia Civil informou que já está investigando o caso de crime contra a ordem econômica na revenda de gás em contagem, principalmente na região do bairro Jardim Industrial.